Eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei. Nós crescemos porque ainda somos crianças. Os adultos param de crescer, porquê? Porque os adultos são mais velhos das raparigas. Com os pequeninos, já são mais altos. Quando nós comemos e vamos dormir, nós crescemos no outro dia anterior. Os vossos pais estão a crescer? Eu sei que estão a crescer, mas ainda não comeram muito. Porquê é que os adultos param de crescer? Já são adultos, que não crescem mais porque não doem os joelhos. Já são muito velhos e depois param de crescer, porque não são pequeninos. Se fossem pequeninos, como a minha avó já é pequenina. Há um tamanho certo para a gente crescer? Sim, até 18 anos. O meu pai é até à teta. Continuar a crescer? Sim. De onde é que ele vai parar? Agora está até ao espaço. Muito alto. O meu pai é de ferro, não dá para ficar com nada. Eu sei uma coisa sobre essa pergunta. Eu já vi umas pessoas maiores que você. Muito maiores. Há pessoas mais altas do que eu. Com mais um metro. Dava jeito de continuar a crescer, por exemplo, para mudar lâmpadas. Sim, dava jeito, mas assim podíamos chegar até ao teto e partíamos o teto da escola. Algumas crianças que ainda não conhecemos crescem. Quando eles crescem, eles param de crescer porque já estão crescidos. Por que é que não continuam a crescer ainda mais? Não sabemos. Porque se aqui passam da nuvem e se aqui não querem sair, mas não podem voltar para a sua vida normal. Já são grandes. E depois, por que é que não continuam a crescer? Porque assim ficam gigantes. E depois? E depois? E a casa toda. Não crescem mais porque também não é para exagerar. Eu é que sei. 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 Tchau.